Música Municípios do estado que estão sofrendo com a forte seca devem receber ajuda do governo federal para diminuir os impactos e ajudar pequenos produtores rurais. Em Colinas, a 437 quilômetros da capital, a prefeitura recebeu uma retroescavadeira do Ministério do Desenvolvimento Social. Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso com o prefeito da cidade, Antônio Carlos Oliveira. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Eu falei ainda há pouco dessa retroescavadeira. O senhor já definiu como este equipamento será utilizado no município? Bom, realmente nós passamos por um momento ruim da estiagem. Talvez seja a maior estiagem dos últimos tempos, a mais prolongada. E essa retroescavadeira realmente chega para nós em um bom momento. As pessoas nos solicitam diariamente a construção de pequenos açudes em suas propriedades ou nas regiões, na região rural. E essa retroescavadeira, além de vir para nos ajudar a melhorar o acesso à região rural, também vai servir para construirmos esses açudes que são muito solicitados por eles. precisamos desse aparelho. É uma máquina grande e com certeza absoluta irá beneficiar a nossa cidade nesse setor, dando à nossa população alento, pelo menos pela existência de água para o seu uso pessoal e para o uso com seus animais que passam nessa cidade, vindo até a morrer por falta de água. Como está sendo trabalhada essa questão de assistência, principalmente aos produtores rurais, prefeito? Bom, em Colinas nós temos uma Secretaria de Agricultura forte. O nosso secretário é um sindicalista, foi ex-presidente do sindicato. E já esse ano nós conseguimos, porque Colinas é uma cidade que tem as suas peculiaridades, e esse ano nós já conseguimos preparar pelo menos uns 350, 400 hectares de campos agrícolas do pequeno produtor. São campos de 1 hectare, de 2 hectares, indo até 3 hectares no máximo. Com um trabalho grandioso, talvez a gente consiga, com essa chuva que chegou inadequadamente, fora da época, mas propícia para a produção de feijão, talvez tenhamos uma boa produção de feijão em Colinas, justamente pelo fato de termos preparado o solo para o trabalhador nesse final de inverno. Agora, mudando um pouco de assunto, prefeito, os gestores estão tendo que se adaptar aí à lei e implantar o portal da transparência. Como é que está sendo feito em Colinas? Talvez nós tenhamos sido a primeira cidade no interior do Maranhão a fazer isso. Nós já temos o nosso portal www.colinasma.gov, que está lá já no ar desde o dia 18. Então, já está sendo acessado pela população e pelos nossos amigos colinenses, que estão em todo o mundo, em todo o Brasil. E as informações são dadas diariamente sobre o trabalho da prefeitura, sobre as despesas da prefeitura, que eu acho isso maravilhoso. É necessário que a população participe. O portal é uma área espetacular para o prefeito e para a população, para saber o andamento da prefeitura e como nós estamos. Agora, há cinco meses aí, cerca de cinco meses de gestão, o que já mudou em Colinas, prefeito? Eu, às vezes, sou muito crítico de mim mesmo. Eu, às vezes, digo que ainda não fiz nada, porque eu quero fazer muito. Nesse primeiro momento, nós fizemos as coisas básicas, o serviço necessário para a casa funcionar. Encontramos uma cidade suja, conseguimos limpá-la, implementamos com carros compactador com a cidade pequena, como 40 mil habitantes, como Colinas. Além disso, já reformamos colégios que estavam em ruína total, caindo até o teto. A saúde está funcionando a contento. Olha, obviamente, tenho que melhorá-la, porque a saúde é um dos pontos que nunca para. A gente sempre está fazendo o melhor que pode. E vamos melhorar o máximo possível. Já no ponto de vista de festas comemorativas, como aniversário, carnaval ou similário, tivemos bons momentos em Colinas, o dia das mães, o dia do trabalho. E está aí mais outras programações. Ok. Eu conversei com o prefeito de Colinas, Antônio Carlos Oliveira. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado e um abraço a todos.